E aí, meus queridos! Seguinte, rapaziada, bora continuar nossa jornada em Back 4 Blood no Xbox Series S. Então vamos para a fase Ratos de Biblioteca. Então bora que bora, meus queridos! Lembrando, convido vocês a me seguir lá na roxinha, tá? Live toda terça, quinta e finais de semana a partir das 9 horas, tá? Também deixa o like, tá, rapaziada? Que ajuda bastante, tá? Bem, deixa eu ver qual é a minha missão aqui, completar o nível sem ter os sentinelas incapacitados duas vezes. Então vai ser uma missão um tanto chata, porque, né, a gente sabe que depender desses bots, um tanto filhas da manha, é um tanto difícil, tá? Deixa eu só pegar aqui meu querido kit de ferramentas, que vocês sabem, né, que papai não sai sem ele. Deixa eu pegar uma vidinha, munição, vigor de equipe e espaço de melhoria rápida, porque, né, sempre muito bem-vindo. Então vamos que vamos, chama que chama. Ah, verdade, eu tenho que colocar essas tabuazinhas. Então vou colocar aqui rapidamente aqui. O bom é que a... Ih, Shibu doido, velho. O Shibu doido já está aqui, já eliminei. O mal é que essa fase, rapaziada, tem sono lento pra caralho, velho. E vocês sabem que esse bicho é chato pra caralho. Então deixa eu tentar acelerar o passo aqui, enquanto os bots tentam lidar com a rapaziada. Eu vou ter que jogar com uma cautela aqui, pois sono lento é um tanto chato pra caralho, velho. Pensa num bicho filha de uma manha, velho. Você está andando de boa e indo na... O bicho pula ali e já era, velho. Então tem que tomar cuidado, estou ouvindo barulho de Funko Pop. Já tem um corninho ali em cima, já eliminei. Beleza, não tem que fechar aqui. Deixa eu focar nos que tem que fechar. Mas tem zumbi pra caralho aqui, velho. Às vezes a chance de não vir zumbi é grande, porém, né, esses corninhos imundos aqui espalhados pelo cenário. Tá, um pulou ali no bot, tem um aqui. Ai, velho, pior que eu vi ele, eu puxei a arma e infelizmente acabei errando o tiro. Deixa eu ver com cautela aqui, que às vezes tem aqui, tá? Deixa eu fechar rapidamente essa porta aqui. Eu quero fechar antes de vir a horda, tá? Senão vai ser uma doideira. Apesar que adianta nada, porque está vindo a horda de qualquer jeito no fim das contas. Ah, na verdade, ele ativou a horda ali em cima. É, no fim das contas, deu merda de qualquer jeito. Deixa eu passar o Seró aqui na rapaziada. Deixa eu spamar a tira aqui nesse Filha da Puta, que é mais resistente e bem chato mesmo também. Beleza, tem um Shibiu aqui, ali naquele canto. Quero ver se eu consigo passar aqui, porém, o Filha da Puta vomitou aqui pra caralho, velho. Já spamei o tiro dos irmãos aqui. Vamos prosseguindo aqui na moralzinha. Estou ouvindo o barulho de sonolento em algum lugar. Deixa eu só tomar um cuidadinho aqui básico, porque eu não quero ser agarrado por um sonolento. Tá, vamos fechar essa porta o mais rápido possível. janela, na verdade. Larga a mão de ser burro, meu nobre. Pega aqui rapidamente aqui. Fecha logo esse Bereguenites. Eu espero que o controle não descarregue, tá? Pois estou jogando na pilha. E eu acabei esquecendo de colocar no cabo, tá? Agora que eu notei isso daí. Porém, vamos que vamos. Eu acho que dura o suficiente para terminar essa campanha aqui, Curitiba. Deixa eu pegar essa graninha aqui, pois somos todos... Nossa, achei que tinha um sonolento ali. Meu coração deu uma leve travada, tá? Deixa eu ver se tem aqui em cima para fechar. Não, não. Caraca, cadê a última porta, caralho? Esqueci agora onde fica a última porta, rapaziada. Deixa eu ver se... Deve estar aqui embaixo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente. Ah, achei. Sempre esqueço de conferir essa última aqui no finalzinho do corredor. Fecha ela rapidamente aqui, meu nobre, que está rolando uma doideira ali. Tá, deixa eu aproveitar que o bot ali tomou no cu, né, viado? O bot ali tem que tomar no cu, mano. Tem, é padrão. Tá, salva ali ele, rapaziada, que eu vou fechar essa porta aqui rapidamente. Que a ordem iminente está vindo. Ai, caralho, só mais uma tabuazinha. Só mais uma tábua. Vai, meu querido. Pronto, fechado com sucesso, tá? Então, bora vazar daqui que eu já estou ficando doido, tá? Já tem um filha da puteca aqui, velho. Aqui um... Porpeta filha da puteca. Tá, deixa eu passar o seró aqui na rapaziada. Elimina esse aqui. Mano, esse aqui é o mais filha da puta que tem, né? Porque ele puxa você. É um corno. Tá, deixa eu lidar aqui com umas granadinhas aqui pra eliminar o mais rápido possível. Eu não sei se vai vir boss. Eu acho que não, pois eu não peguei a carta, né? Do... Carta corrompida dos irmãos. Pegar mais uma granadita aqui. Apesar que essa granadita é meio meme, tá? Eu particularmente não gosto dela. Tá, eu devia voltar lá. Vamos voltar rapidamente. Eu esqueci de explorar. Caralho, o que que o bot tá lá na puta que pariu tomando no cu, viado? Aí é foda, mano. Aí os caras vacilam comigo, mano. Deixa eu lá liberar ela ali rapidamente. Os caras não salvou, velho. Aí é foda, né? Desculpa aí, minha querida. Os bots são meio inúteis, tá ligado? É uma coisa um tanto filha da puta, né, velho? Eu tenho que lidar com os bichos e com o bot ainda. É do caralho mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente aqui, pois tem bastante coisa nessa biblioteca dos irmãos aqui, rapaziada. Passar o Serok. Deixa eu ver aqui rapidamente. Tá, tem Shibiu pra caralho nessa porra, né? Tá foda, tá foda. Shibiu para um caralho. Vou pegar uma graninha dos irmãos aqui rapidamente. Pois somos todos gananciosos nesse mundo pós-apocalíptico dos irmãos. Tô ouvindo barulho de Funko em algum lugar, mano. Em algum lugar tem o barulhinho de Funko. Agora, onde está? Já achei aqui, ó. Tá, isso aqui pra deixar pra trás. Eu vou manter só o Bereguenites ali, ó. O curativo dos irmãos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Tá, tô ouvindo mais barulho de Funko, mano. Pior que se for procurar esses Funko, velho, vai levar 50 anos. Deixa eu aproveitar aqui. Né, temos um primeiro socorro aqui dos irmãos. Dá aquela moral aqui na vida. Deixa eu ver. Cara, pior que é grande pra caralho essa porra, essa biblioteca. Gigantesca, meus queridos. Tá, opa. Dinheirinho. Aceito. Funko Pop dos irmãos. Apesar que o Funko Pop poderia ser vendido, né? Pois tá valendo uma grana pesada, tá? Munição de dozezinha aqui. Pegar só porque tá no caminho mesmo. E vamos que vamos. Deixa eu ver aqui rapidamente aqui. Pois eu sei que tem coisa aqui, hein. Ali, ó. Achei que era a carta gratuita, velho. Achei que era a carta gratuita. Pegar aqui uma graninha. Pegar essa granada aqui é a melhor mesmo. E vamos lá salvar a rapaziada. Na doideira. Tá, Shibu em algum lugar. Shibu em algum lugar. Tá, o Funko Pop tá aqui. Tá, tô ouvindo barulho de Funko Pop, porém eu vou ignorar. Tá, tá vindo uma horda. Ai, tem que vir a horda dos irmãos, né? E eu atirei na pica do pássaro, velho. É foda mesmo. Tá, deixa eu tentar lidar da melhor maneira possível aqui. Passar na base da doideira mesmo, velho. Dá o facão. Dá o facão que o pai tá doido aqui. Dá o facão, caralho. Que eu vou passar o Serol em geral, mano. Aqui na base da doideira mesmo, tô nem aí. Passei, rasguei. Tamo nem aí. Deixa eu pegar mais alguma parada por aqui. Tá, tem um urubu ali, hein. Minha porra do urubu ali. Caralho, eu tô broxa. Fudeu. Vou pegar uma graninha aqui dos irmãos aqui. Fica broxa não, meu querido. Fica broxa não, que agora não é a hora de você fuder o rolê. Tem um shibiu doido na sua frente, velho. Tá, tô ouvindo barulho de filha da puta, velho. Do sonolento dos irmãos. Já que tem muito nessa fase. É tipo, você morga do nada o bicho já tá em cima do C. Aí fudeu o rolê inteiro. Pega isso aqui. Aqui, ó. Falei. Esse corninho imundo aqui. Tá, vou aproveitar e subir aqui no bagulhete. Já fala subir em cima, porém não está certo. Deixa eu pegar aqui. Ah, não tem arminha, velho. Achei que ia ter o bagulho de armas aqui. Tá. Deixa eu ver. Eu queria uma dose decente, na verdade. Já tá na hora do game aparecer. Ai, caralho. Porra do pomba aqui do meu lado. Quase fudeu o rolê inteiro, caralho. Deixa eu vazar aqui rapidamente. Explorar. Sempre vão explorar, tá? Tá bom. Elimina esse shibiuzão dos irmãos. Passamos o Serol no zumbi aqui. E é isso. Não chama que chama, velho. Vou pegar esse molotov dos irmãos ali. Pois talvez ele seja útil, tá? Uh, essa arminha aqui é boa, hein? Porém, eu vou manter a doze, pois papai adora a doze, velho. Pelo amor de Deus. Está sendo uma arminha gostosa de jogar, velho. Fiquei muito feliz que eles trouxeram essa doze que tinha no Left 4 Dead para cá. Uma doze excelentíssima. Pegando uma punhela. Caralho, decapitei as duas pernas do bicho, velho. Pelo amor de Deus. Passa o Serol em geral, velho. Estamos doidos. Deixa eu ver se tem uma graninha aqui dentro desse carro. Tá, foda-se. Vamos prosseguir no game logo. Senão eu vou ficar enrolando aqui. E aí a gente vai terminar isso aqui amanhã. Tem um shibiu logo ali, ó. Paradinho. Só esperando pra fuder o rolê inteiro. Dá o facão. Dá o facão. Dá o facão que eu vou passar facada em geral, velho. Mano, tem que ter. O pior é que esses corlinhos ficam escondidos na porra do mato, velho. É isso que eu acho do caralho. Ele tá ali escondidinho. Só esperando pra mim tomar no cu. É foda. É literalmente foda, velho. Tá, tem pombo em algum lugar. Esse corno aqui. Dá o facão, velho. Eu vou no facão mesmo. Tá melhor do que essa porra dessa doze aqui. É muito zumbi. Caralho, tá cheio de shibiu aqui, velho. Pelo amor de Deus. Tá, deixa eu tomar cuidado aqui. Tem um vomitador em algum lugar. Caralho, velho. Lutou de zumbi aqui, velho. Fudeu. Sai valado, meu nome. Passa o facão. Passa o facão. Passa o facão. Rasga geral. Já bota fogo aí e já mata geral. Calma aí, rapaziada. Já vou chegar aí pra salvar vocês, meus nabres. Deixa eu pegar esse shibiu aqui na cara de pau mesmo. Já foi? Já era. Abraço, meu querido. Chama que chama. Libera isso aqui. E vamos lá, doideira, velho. Eu tô vendo um shibiu ali. Shibiu não. Os tiozinhos dos irmãos aqui, sonolento. Pegar uma graninha aqui. Pegar uma carta especial aqui rapidamente. Deixa eu ver. Eu tenho certeza que vai ter outro shibiu aqui, tá, rapaziada? O cheiro de shibiu... Shibiu não é... Caralho, tô confundindo o nome dos bichos. Sonolento. Deixa eu ver aqui. Pega a muniçãozinha de doze. Opa! A carta gratuita da Intel, velho. Tamo doido. Opa! Esse barulhinho eu gosto. Cadê essa bolsa, velho? Ah! Caralho! É isso que nós quer, velho? Pegar lá a bolsa pra ganhar umas skinzinhas. Opa! Achei a porta dos irmãos. Já abre aqui. Pega a grana pra caralho. Pega o... Ah, não. Isso aqui é ruim, na verdade. Isso aqui é ruim. Papai não gosta. Deixa eu aproveitar e usar esse first aid aqui dos irmãos. Caralho, achei que tinha parado de desgravar, velho. Apareceu uma mensagem ali na tela. Pegar isso aqui. Pegar uma graninha. Tamo junto, velho. Tamo junto, meu nome. Tá, vamos salvar a rapaziada aqui? Nossa! Que bosta, hein? Que merda pra caralho. A ganância é foda, velho. A ganância é foda, rapaziada. Eu queria pegar só a graninha. Calma, meus queridos. Já vou aí, mano. Tá com pressa por quê, meu nobre? Passar aqui no geral. Inclusive, uma... Uma diquinha aí pra vocês, ó. Tem aqui um troféu aqui pra vocês, tá? De nada, meus nobres. Papai ajuda. Logo, logo eu vou fazer uns videozinhos assim... De conquista, essas coisas. Porque o papai gosta de procurar conquista, tá? Essas coisas aí. Deixa eu aproveitar e pegar uma... Uh! O mal é que essa arma é uma bosta, né? Dá uma dó gastar. Eu queria ter uma dozinha azul dos irmãos. Porém, é o que tem pra hoje, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente aqui. Passa o facão nessa porta, meu nobre. Já pega a caixinha dos irmãos aqui rapidamente. Tem uma... Eu tô afim de fazer uma série jogando esse jogo de fuzil, velho. É uma arma que raramente eu jogo. Até em Left 4 Dead. Porém, eu sei lá. Tenho uma vontade de jogar com essa arma. Vou pegar aqui. Pegar uns suprimentos para viagem. Deixa eu ir lá salvar a rapaziada, senão eu vou ficar doido, velho. Calma, 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 calma. Uma coisa por vez. Calma, mano. Ai, caralho, velho. Eu vi o bicho, velho. Mas eu tava sem arma na mão, velho. Apesar que dá pra passar o facão nele. Acabei fazendo uma merdinha, tá? Ixi, tem que vir esse corno, né? Tem que vir esse corno. Em algum momento tem que vir esse corno. Passar o facão em geral que eu tô doido, velho. Tô doido, moleque. Vem cá, ô. Aranha do caralho. Beleza, liberamos a rapaziada. Passa a facosa em geral. Fazer a limpa, fazer a limpa. Dozezinha. Que merda, hein, velho. Que merda, hein. Porra. Cria muito minha dozezinha, rapaziada. Nossa, ia ser muito bom, velho. Uma dozezinha azul. Nossa, quase ia ter um orgasmo. Tá, deixa eu ver. Melhor maneira pra descer aqui sem tomar dano. Na verdade, acho que eu vou tomar um pouquinho de dano, tá? Fazer um parkour aqui. Vamos ver se rola. Opa! O pai é o rei do parkour, viado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, pegamos tudo. Abri a porta. Peguei uma mochilinha dos irmãos. Errei esse zumbi pra caralho. Mostrando minhas habilidades dos irmãos. Porém, é isso daí, velho. Tomar cuidado com os pombos aqui. Tibio não está aqui. Tamo bem. Entra na safe. Já era, velho. Pelo amor de Deus. Completamos mais uma fasezinha dos irmãos. Entra aqui, rapaziada. Já era isso daí, velho. Esse papai gosta, velho. Completar uma fasezinha com sucesso, velho. E ainda pegamos uma bolsa. É o que o papai gosta. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele gostei. Sigam aí pra mais vídeos também. Ajuda bastante, tá? Segue lá na roxinha. Live toda terça, quinta e finais de semana a partir das nove horas. Um beijo na teta esquerda. E fui, meus queridos.